Quando eu era criança, e falei pro meu pai que queria ser desenhista, ele poderia ter falado, não vai dar dinheiro isso, porque não tinha muita coisa que fazer como desenhista. E eu queria fazer história em quadrinho. E a única possibilidade, quando eu era criança, o cara ia trabalhar no Maurício Souza, você vai falar, vai fazer o que quadrinho no Brasil? E por acaso, isso que eu falo pra molecada, se você gosta muito de uma coisa, cara, não fica dizendo, ah, vai dar dinheiro. Dane esse cara, vai fazer. Então, eu comecei a fazer quadrinhos e desenho, e de repente, nos anos 90, então os malucos, um estúdio, começou a mandar página de quadrinho do pessoal daqui do Brasil pros Estados Unidos, pra tentar pegar lá. E eu e umas 10 desenhistas na época, a gente ficou conhecido como a invasão brasileira dos Estados Unidos, cara, a gente começou a pegar trampo pros Estados Unidos, ganhar em dólar, imagina o moleque de 18, 19 anos, ganhando em dólar, trabalhando em casa, e fazendo quadrinho gringo, eu e uma galera. Senhoras e senhores, eu não falo pra todo mundo, mas esse sim é o AX, dos mais esperados de todos os tempos, eu estou aqui com o Rogério Vilela. Eu não preciso cumprimentar ele, e aí, velho? Porque eu já falei com ele, meia hora antes. Tá falando aqui faz tempo. Muita mentira essas coisas. E aí, Vilela? Nossa, cara, e aí? Mas vamos fazer, e aí, cara? E aí, cara, pô, que prazer estar aqui. Bom, Vilela, vocês devem conhecer aí dos cortes, dos podcasts, o Vilela, ele tá fazendo uma porrada de projeto aí agora como podcaster, ele tem o Inteligência Limitada, mas a gente vai falar hoje de um assunto, que é o que eu trago aqui pro AX. Não, a galera não sabe que eu sou desenhista, cara. É isso, cacete. Fala, você desenha? Cara, é isso. É, fiz quadrinho, história em quadrinho. Mas qual que foi a ideia, assim, quando eu comecei a fazer o AX? Eu quis trazer, obviamente, cara, não tem como competir, você tá fazendo todo dia, o outro tá fazendo todo dia, é muita informação, vocês fazem ao vivo, o meu é gravado. Então, o que que eu fiz, cara? Pra ser uma parada mais, digamos, é, digamos, eterna. Atemporal. Atemporal é a palavra. Atemporal, eu trouxe aqui, por exemplo, o Igão, pra falar do McDonald's que ele trabalhou. E porra, rendeu pra caramba, porque ninguém sabe o celular do Igão. O Igor, do 3K lá do Flow, pra falar de Exército. Eu queria falar de desenho com você, que é uma área que... Fala um pouquinho, quem que você é no desenho? Então, cara... A lembrança mais antiga que eu tenho sou eu desenhando na parede e minha mãe falando que eu não podia desenhar na parede. Pra você ter uma ideia de quanto tempo eu desenho, assim. E eu sou mais velho que você, eu sou da época da canetinha Silva Pen. Você chegou a pegar essa canetinha Silva Pen? Putz, eu não sei, cara. Eu sei que eu ganhei, no prézinho, eu ganhei um concurso de desenho, pra você ver como eu sou velho, uma poupança na aspa. Porra, a galera nem sabe o que é aspa, cara. Ele ganhou um escravo, como prêmio. Ele ganhou um escravo, que ele cuidou. Um escravo pra você falar a bunda. Não, mas antes de falar como é que você começou, eu queria que as pessoas... Aquele momento de autoridade, assim. Tipo assim, quem é Rogério Velela no desenho? O que você... E eu sei que é aquele momento ego que você vai falar. Eu não quero falar disso. Mas é só pra galera entender o teu tamanho como desenhista. Cara, eu fiz muita coisa. Como eu comecei a trabalhar profissionalmente aos 14, então minha carreira de desenho é muito grande. Eu fiz quadrinho pros Estados Unidos, fiz Marvel, fiz carta de Magic. Quem é fã de Magic, fiz carta de Magic. Fiz muita capa de RPG, sabe? In Omni, carta do... Você não falou o principal, meu amigo. Você criou a fábrica de quadrinhos. Exato. Fábrica de quadrinhos, a gente pode chegar lá, cara. Foi uma época, no começo dos anos 90. Porque assim, quando eu era criança, e falei pro meu pai que queria ser desenhista, ele poderia até falar, não vai dar dinheiro isso. Porque não tinha muita coisa que fazer como desenhista. E eu queria fazer história em quadrinho. E a única possibilidade, quando eu era criança, o cara ia trabalhar no Maurício Souza. Você vai falar, vai fazer o quê quadrinho no Brasil? E por acaso, isso que eu falo pra molecada. Se você gosta muito de uma coisa, cara, não fica dizendo, ah, vai dar dinheiro. Dane esse cara, vai fazer. Então, eu comecei a fazer quadrinhos e desenhos. De repente, nos anos 90, uns malucos, um estúdio começou a mandar página de quadrinho do pessoal daqui do Brasil pros Estados Unidos pra tentar pegar lá. E eu e umas 10 desenhistas na época, a gente ficou conhecido como a invasão brasileira dos Estados Unidos. Cara, a gente começou a pegar trampo dos Estados Unidos, ganhar em dólar. Imagina o moleque de 18, 19 anos, ganhando em dólar, trabalhando em casa e fazendo quadrinho gringo. Eu e uma galera, Deodato, Roger Cruz, Mark Campos. Uma galera que, de repente, encontrou um jeito de ganhar dinheiro. Anos 90. Comecinho. Quer dizer, não tinha internet pra vocês se reunirem. Não, nada. Como é que você... Como é que... Porque assim, hoje... Cara, imagina o seguinte, cara. Eu fazia nessa capa pra Playboy. Capa Play... Playboy eu nunca fiz, né? Capa... Hã? É a minha única coisa que eu não fiz. Capa pra placar. Do nada, cara. Fiz capa pra Playboy. Fiz capa da... Por isso que o cara ficou rico, cara. Imagina, cara. A editora abriu, fiz capa pra todo mundo, menos pra Playboy. Fiz desenho interno pra Playboy, fiz capa da placar, capa da veja e não sei o quê. Então, o que a gente fazia? O cara te ligava e falava, Vilela, vem aqui tal dia. Marcava a reunião, você levava a sua pasta, uma pasta de desenho e pintura desse tamanho, abria a pasta no cara e falava, ah, legal. Eu vou querer uma ilustração nesse estilo aqui. Então é o seguinte, o briefing é esse. Toma, leva, você ia pra casa. Desenhava um raf, que é um sketch, né? É um rascunho. É um rascunho. Mandava por fax. Lembra do fax? Lembro, lembro. Os assírios faziam isso. Galera é que não conhece. É, os assírios faziam isso. Mandava por fax. Aí mandava por fax. Ele falava, é, muda isso, muda aquilo. Você mandava outro, mandava por fax. Aprovou, beleza. Você pintava aquilo, um monte grande. Por que a gente fazia muito grande a ilustração? Pra quando reduzisse, ficasse perfeito. Então, quanto maior você pinta uma imagem ou desenha, aquilo reduzido pro tamanho de meia página ou uma página, vai ficar, vai tirar as imperfeições. Levava o original, o cara ainda podia pedir uma alteração, tipo, putz, a cabeça desse cara, você consegue trocar pra amarela? Você levava pra casa, passava um guache em cima, ou então aerógrafo. Era artesanal. Artesanal, total. Levava de volta, aprovava, deixava a arte com o cara, o cara ia fotografar, fotografar, eu tô dando um exemplo, um jeito simples de falar, mas aquilo era tipo de uma fotografia foda, que saía tipo o negativo daquilo enorme, e o cara imprimia. Depois de devolvia a arte, você levava pra casa, mas era assim. Tô falando de três semanas pra fazer um desenho. Eu queria iniciar só pra explicar quem é você, pro cara olhar e falar assim, trouxe aí um mané que faz um desenho. Não. Mundo Canibal. Pronto. Mundo Canibal, quadrinho pra fora, quadrinho aqui, fiz aqueles álbuns do Maurício Souza também, que era há 50 anos de estúdio, cada um pegava um personagem, eu peguei, não sei se você já viu esses quadrinhos, aliás, dá uma compra, são uma série de quadrinhos, acho que três volumes, onde cada artista, eram 50 artistas, você podia pegar o personagem que você quisesse do Maurício e fazer o que queria. Eu peguei o Adolescente, para jovem, o Cebolinha e a Mônica, e fiz uma história, que se você lesse, no normal, eles estavam terminando um relacionamento, ele estava tomando um pé na bunda da Mônica, e se você lesse de trás para frente, eles estavam reatando, eles estavam voltando no namoro, e o Cascão era o melhor amigo, tipo, comédia romântica. Então, isso que eu queria falar, porque assim, desenho é muito mais do que só o traço, também tem o roteiro e várias coisas. E aqui, que eu vou fazer com o Vilela, é basicamente assim, até você que não tem aspiração para o desenho, você vai entender como é que funciona a cabeça dos caras, o desenho, o quadrinho, como é que funciona. Tipo, eu tenho muita dúvida, é de charge, qual é a diferença, enfim, eu primeiramente... Vamos tentar fazer um... um apanhadão. Um apanhadão. Da ideia até o negócio impresso. Pronto, isso é muito legal. Muita generosidade do Vilela, e antes, obviamente, eu vou ser generoso, porque eu vou falar do meu patrocinador, porque eu preciso fazer, Vilela, você sabe que é importante para cacete. Nosso, né? É o nosso patrocinador. É muito bom que eu vou te dar um presente, que é tipo Natal em família, que você vai passando o presente para... Eu fui no dia, e ele me deu uma camisa também. A camisa da Insider. Eu vou falar da Insider, a Insider, cara, eu agradeço muito a Insider, porque graças a Insider, estão acontecendo, porque se depender do YouTube, às vezes não vai muito bem, não. Então, agradecer o pessoal da Insider, porque chega no momento lá, o Bora Bil fala um negócio errado, ainda bem que tem a Insider aí para ajudar nós. Insider, para quem não sabe, camisa com tecnologia, você já sabe disso, camisa está amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora, não precisa de ferro, e você tem várias, digamos, várias modalidades de roupa. Vamos botar aqui, traz aqui que você trouxe hoje. Cuequita? Essa é a cueca que o bago não fica machucando. Pô, essa cueca é show, cara. É muito boa. Você trouxe o Ronald Rios que está usando a cueca, e o Ronald Rios não é pequeno. Ronald Rios? É, eu entreguei para ele, ele ficou muito feliz, ele me ligou e falou, velho, obrigado pela cueca. Está aqui, a cueca que o bago não coisa, a meia que não escorrega, o Virela vai falar, o que mais tem? Você que conhece a Insider. Camiseta maravilhosa, que não transpira, que não transpira, que não deixa o dor, tem também a bermuda, tem... Bermuda eu não vi ainda não, você nunca viu a bermuda Insider? Só cueca, meia e camisa. Pô, a bermuda é maravilhosa. Tem a linha feminina, tem blusa de frio. Linha feminina, blusa de frio, tem a brusinha, tem tudo, é muito bom, cara, de verdade mesmo. Está aqui, Maurício12, é o meu cupom de desconto, e quando você assistir um vídeo do Virela, e lembrar da Insider, põe Maurício12 também, porque é uma competição entre eu e o Virela, para ver quem continua com o patrocinador. Eu vou dar aqui, agora está mais fácil que o Monarque não tem mais chance de derrubar o nosso patrocínio, né? Muito obrigado, Monarque, por sair dos patrocinadores, essa daqui foi a que você me deu no seu programa. Obrigado. Quando você for lá de novo, segura para mim, que é o meu número, é o meu boné. Obrigado, valeu. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a primeira pergunta. Cara, eu amo desenho, não sei desenhar. Eu consigo ser quadrinista? Consegue, cara, consegue. Eu fui professor durante 15 anos na Escola Pan-Americana de Artes, lembra? Sim. Eu estudei lá e, cara, eu terminei lá, me chamaram para ser professor e uma coisa que eu mais perguntava é assim, pô, dá para qualquer um aprender a desenhar? Claro que dá. O problema é, tem gente que vai ter uma facilidade absurda e tem gente que se esforçava em desenhar, cara. Mas de onde você acha que vem essa facilidade absurda? Eu acho que vem, eu tenho uma teoria que é que a gente nasce com um feixe de habilidades. Concordo. A melhor teoria que eu tenho. Você pode ser alto, você pode ter uma facilidade para jogar basquete, você pode ser elástico, você pode saber falar, você tem um feixe de habilidade, você combina isso para várias coisas. Não é que você, ah, você tem um dom do desenho, você tem um dom, não. Cara, eu concordo exatamente. Você poderia usar para desenho, você poderia usar para... É aquela coisa, um japonês, vou botar aqui, um japonês que se dedica a canto, ele pode ser melhor do que, sei lá, um negão que tem uma voz maravilhosa que não faz nada. Exato. Eu vi isso, mas eu passei por isso. Quando eu começo o curso de desenho na Pan-Americana, eu devia ter uns, dez anos, onze anos, não sei, eu era muito novo e tinha muita gente que desenhava já e eu ficava, aquilo me angustiava porque, imagina, na minha casa eu era o desenhista, meu pai chegava, olha, ele desenha. Depende, você sai de São Bernardo do Campo, pega três ônibus, vai para a Pan-Americana e você está no meio de adultos que já desenham, que tem uma noção e você fala, cara, eu sou muito ruim. Então, eu tive um ano muito ruim de... O professor pedia... O pior da sala. É, não seria o pior, mas muito ruim. Imagina que a galera fazia um... O professor pedia um desenho, eu fazia vinte, porque eu tinha todo o tempo do mundo e toda a vontade do mundo. Eu fazia vinte. O cara pedia um livro, eu ia ler aquele livro, eu ia fazer não sei o quê. Então, assim, eu tinha que me esforçar, assim, não é três vezes, vinte vezes mais. Então, no primeiro ano, eu fui correndo atrás e no final do ano eu fui chegando perto dos caras. No segundo ano, eu ganhei de melhor aluno da classe. Terceiro ano, eu ganhei de pensão rosa da escola inteira. Por quê? Porque a curva de aprendizado meu era tão absurda que quem já tinha a qualidade e não se esforçava... Porque você sabe o que é isso. Stand-up é a mesma coisa. Tem gente que já... O cara já começa muito bom e às vezes o cara se acomoda, porque todo mundo fala pô, você é bom pra caramba e aquele cara que escreve todo dia e aprende e não sei o quê, o cara tem uma curva de aprendizado. Já que a gente é do stand-up, eu vi hoje, que eu considero hoje um dos melhores textos do Brasil que é o Afonso Padilha, eu vi o Afonso Padilha e mal, assim. Claro. Horrível. E hoje o cara fala, cara, o cara arregaça, arrebenta. E ele é o quê? Um cara muito dedicado, escreve muito. É isso. Eu também, eu vim dessa coisa da publicidade, quando eu entrei na publicidade, você entra com uns caras muito grandes. E eu acho que talvez essa geração de hoje, eu que rodeio a geração de hoje... Não. Não, mas eu vejo, eu acho que a falta de dedicação, porque dedicação é disciplina e disciplina é algo que parece que ficou fora de moda. Exato. É chato disciplina. Ah, eu não sei, eu não sei. Vamos pensar fora da caixa, vamos tentar coisas... É, eu quero ser um malucão. Então, assim, me dá a impressão que o tempo atual está fazendo você demover muito rápido de um sonho. É. Porque se eu quero desenhar... Ah, não deu certo. Como não deu certo? Você nem tentou direito, cara. Você nem tentou cinco meses. Tomou duas portas na cara. Ah, não deu certo, vou tentar... Calma. E você tomou porta, né, cara? Não, mas muita, cara. É isso. Eu gostei da coisa que você falou que você ficava desenhandinho ali, né, na parede. Você não lembra quantos anos você tinha? Não, eu estou falando de três, quatro, cinco anos de idade que minha mãe fala, mostra as coisas que eu desenhava. Sim. Tem quadro meu, assim, que eu fiz, sei lá, com cinco anos que eu ganhei esse concurso aí, eu acho, do Prezinho, assim. Então, assim, eu sempre desenhei. Sempre desenhou, tá. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho está sempre com o papel na mão e desenhando, assim. Ah, mas será que é incentivado por você? Não. Então, quer dizer, eu incentivo a partir do momento que eu vejo que ele gosta, mas eu nunca incentivei, toma aí. É uma coisa que ele sempre está desenhando. Quantos anos ele está ou não? Agora está com cinco, mas, meu, ele vai lá no... Porque eu trabalho no porão da minha casa. Ele desce lá, pede papel lá para o pessoal e fica desenhando. E já desenha bem ele? Ah, cara, eu... Ele é daquele cara que tem habilidade. É. Habilidade que você tem, só que você está incentivando a habilidade dele de fazer. É, eu vou desenhando do lado dele. Ele gosta do Azubabão, do Rainbow Friends, será que porra que é? Ele abre no celular. Ele pede para eu abrir no celular, eu desenho, e ele desenha do lado também e pinta, entendeu? Então, eu meio que vou dando uma geral. Uma instrução. Ó, está vendo a cabeça desse negocinho aqui? Está vendo o corpo dele? É duas vezes ou três vezes a cabeça. Então, eu queria bater esse papo. É. Já que a gente quer falar de... Pensa assim, eu sou leigo, e você falou para mim que você sabe falar do zero ao profissional. Como, assim, que noções a gente tem que ter para desenhar? Porque às vezes o cara... É saber enxergar. Ah, vai, vamos lá, fala. Como um podcaster tem que saber escutar, porque senão você não sabe fazer a pergunta, para desenhar você tem que saber enxergar. E o que é saber enxergar? É eu olhar para ele aqui e falar, cara, tá, é encontrar proporções, encontrar padrões. Um ser humano é muito fácil, ele normalmente tem uma linha central aqui que você divide, que na teoria é o lado direito e o lado esquerdo são mais ou menos parecidos. Então, você traça uma linha central e começa pela cabeça. Aí você pega a cabeça aqui, você pode pegar com o dedo ou com o lápis, não tem um lápis ou uma caneta aí, né? Não. Você pega, sei lá. É por isso que vocês fazem o bagulho do lápis. Olha só, já. É. Olha aqui, olha. Já, já, já. Exato. Já viu? Eu sempre acho, puta poser. Que cara poser. É, mas isso, para falar a verdade, é só quem está começando. Depois você começa a fazer isso mentalmente, entendeu? Então, o cara que está fazendo isso, ele está começando. É, provavelmente ele está começando. É igual o ator que está lá e faz uma cena de oi, ele só fala isso. Você não vai ver um cara que desenha para caramba, um caricatunista, vai ficar medindo assim. Mas me conta da medição. Então, digamos que tivesse uma caneta aqui na minha... Joga aí, joga aí. Pode jogar, pode jogar aí. Precisa ter... Vamos lá. Olha aqui, olha. Então, vamos lá. Aqui, olha. Peguei lá o Barba. Como chama o Barba lá? O Barba? É. Marco. Olha lá, o Marcos, olha. Eu medi a cabeça dele, certo? Fica de pé, por favor. Eu peguei a cabeça dele, agora vou jogar para o corpo, olha. Medi a cabeça dele e dei isso daqui. Aí eu jogo para o corpo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis cabeças, entendeu? Então, eu desenho a cabeça e coloco seis partes. Obrigado, galera. Uhul! Todo sábado, teatro das artes. Então, você entendeu? Eu busco uma coisa e uso aquilo como proporção. Aí eu vou desenhar o rosto dele. Desenho uma linha central, que é do nariz aqui. E eu e a maioria dos desenhistas desenho uma linha do olho também. Tirando o Cerveró, todo mundo tem a linha aqui, mais ou menos. O Cerveró fodeu os quadrinhos. Fodeu, cara. Não, ele... Aí você fala, cara, vou desenhar aqui e joga esse para baixo. Então, eu traço o risco do olho. Normalmente, normalmente, mas não é. Isso é... A maioria das pessoas não dá. Mas o espaço entre os olhos... Tem um olho entre os olhos. Olho, um olho e um olho. Quem... Eu não tenho e a maioria das pessoas não tem, mas isso seria a medida... Padrão. Padrão, bonita. Quando você vê uma pessoa bonita, é uma pessoa que é muito simétrica. E quantas cabeças tem, geralmente? O corpo? Então, cara, tem o corpo heróico, que é oito cabeças e meia, que é aquele... É o muse, vai. Oito cabe... Seria oito e meio. Peraí, ele tá quase lá. Ele é quase o muse. Não. Ele tem nove cabeças. Não, ele tem sete. Ele é mais forte que o muse. Ah, tem sete. Você que colocou uma mais. Eu falei seis ou sete? Seis, seis. Ah, eu coloquei uma mais pra dar rola. É, que a rola dele é boa. Seis, seis e meia é um cara baixo ou uma mulher. Sete e meia, assim, um cara mais alto. E oito, oito e meio é o heróico. Aquele quadrinho de super-heróico que a cabeça é pequenininha e o cara é enorme, entendeu? Então, você tem esses padrões. Mas como é que faz isso? Você faz a cabeça... Uma... É, colocou a cabeça. Ó, você fez um oval à cabeça. Aí você pega esse oval e vai repetindo. Uma e faz um risco. Duas, vai fazendo um risco. E aí você começa a ver o umbigo dele, o tórax termina onde. Então, o tórax tá na primeira parte ou tá um pouquinho abaixo. E você vai colocando no corpo dele, nessas linhas que você riscou aqui, ó. Ó, o tórax dele tá mais ou menos na linha do... Na segunda linha. Entendeu? Aí você desenha o... Onde tá o pélvis, o joelho e tal. E cada pessoa tem diferente. Tem gente que tem a... Tem a perna mais longa, a perna menos longa. A Ana Hickman é perna pra caramba e o corpo é um pouco menor. Então, varia. Esses estudos, assim, que você fez, tinha anatomia? Sim, pra caralho. A anatomia é o básico pra um desenho que você começar a desenhar. Desenhar pessoas. É, porque não tem, assim... Hoje vamos aprender e desenhar um cachorro. Hoje é aula de árvore. Não. É aula de proporção. É aula de anatomia. Anatomia é uma coisa tão específica que tem uma aula de anatomia. Porque você tem posições de escorço, né? Tem posição que... Já viu, né? Vários artistas que fazem com a pessoa tá toda... Numa posição que é muito difícil desenhar. Não é aquela posição sentada certinha que você faz. Você tem que estudar muito distorção. Entendeu? Super-herói. Quando o cara tá descendo do alto. Então a cabeça tá muito pequena porque ele tá visto... Você tá vendo muito de baixo. Entrar com aquela cabeça pequena, aquele pé enorme, aquela mão aqui, entendeu? Então, assim... Mano, agora eu vou pro outro lado. Tá. Porque pra mim isso daqui... Já viu aquela coisa de que a gente vê em filme de desenhar o cara pelado? Vai lá o modelo, fica pelado. Sim, sim. Ah, aula de modelo vivo. Você chegou a desenhar roupas, cara? Cara, eu... É engraçado, cara. Essa é a thumb, hein? Pra foder o Vilela. Ele faz isso ou foder. Comecei a ver mulher pelada e homem pelado muito novo, cara. Não, essa é ruim. Vamos botar uma thumb melhor. Qual que era? Vamos botar assim. Você chegou a fazer desenho com o cara pelado e você desenhar? Sim, muito. Já vi muita rola pra chegar onde eu cheguei. Mas vi, mas vi. Temos uma thumb! Mas é foda, cara. Porque imagina, você é moleque de tudo vendo uma mulher pelada e você desenhando. Você ficou de pau duro? Cara, não. Porque você tá tão nervoso, cara. Tá todo mundo lá e você tem que... Tanto que minha mãe tinha que autorizar pra eu poder ir na aula de modelo vivo. Peraí, isso é maravilhoso, cara. Ainda tem isso? Tem, porque... Pô, é a mulher pelada, né, cara? Mas naquela época os modelos eram uma mulher bonitona. Tinha tudo, velha. Tudo, tudo. É lógico. Não, mas posso falar. Pra incentivar o quadrinista brasileiro tinha que botar umas gostosas. É essa a teoria que eu tenho. Tem gostosas. Só paniquete. Quando eu vou lá... A atriz da pegadinha da RedeTV vai lá... Não, mas aí fode a proporção que é um puta peito. São 12 cabeças. Você vai foder o muse. Ela vai errar tudo. Bagunça tudo, cara. Mas, cara, que da hora ouvir isso. Me explica essa parte assim. Porque você entrou... Ah, nerd. Ah, vou aprendendo... Aí você começou a ver... Tô fazendo uma termina da tua vida. Falando do curso ou eu aprendo por conta? Eu digo assim, um curso básico de um cara que vai fazer desenho. Primeira coisa que ele aprende é a cabeça, entendi os olhos, proporção, medir, olhar e tal. Luz e sombra. Luz e sombra. Fala da luz e sombra um pouquinho. Não, não, mas vai, continua. Beleza. Aí tá lá aprendendo, bababim, bababá. Aí passa um tempo... Cara, isso daqui é uma proporção, proporção, proporção. E aí, de repente, você tem modelos na sua frente que você tem que desenhar. É, porque primeiro você tá desenhando com foto, que é mais fácil. Bidimensional, bidimensional. Sabendo uma coisa que só tem altura e largura, já tá plano o negócio. Desenhar uma pessoa em 3D, tridimensional, é muito mais difícil. Você tem que entender tudo isso e transformar por uma linguagem em papel, altura e largura. É, você tem que transformar em bidimensional. Exato. Então, você começa com foto e depois vai pra modelo vivo. É uma segunda etapa. Tá. Porque é muito mais difícil. Então, a modelo... E a modelo vivo, ou o modelo vivo, ele fica, sei lá, 10 minutos em cada pose ou 5 minutos. Então, você tem que ser rápido. Desenhou, mudou. Desenhou, mudou. E você vai lá. Como que você desenha em 10 minutos uma pessoa? Pra você criar essa habilidade de enxergar logo. Senão, você fica uma hora desenhando e a modelo cansando lá, entendeu? Então, tem poses mais longas pra quem tá começando e pose rápido pra você aprender. Porque o lance é você desenhar rápido. Você treinar seu olho pra olho, pá, tá legal. Muda. Pá, pá, pá. E é aquele desenho bem solto. Já viu aqueles desenhos soltos? Ah, é quase como se fosse um rafio masculhão. É um sketch. Você vê artista, esses antigos aí, que você vai ver os originais dele de estudos, cara. Estudos com pastel, com crayon, com não sei o quê. São uns estudos bem rápidos. O cara nem define olho. Às vezes, só faz a linha do olho mais ou menos, a mão aqui. Entendi. É pra você pegar a sua expressão. Você já começa a ter um estilo lá. Porque você tem que ser tão rápido que tua linha já começa a ficar definida. Porque isso é o grande lance. Você aprende a desenhar, é uma coisa. Você achar teu estilo é outra coisa totalmente diferente. É igual comédia. Aprender com outra piada é uma coisa. Achar tua linha de pensamento é outra coisa. Eu chamo isso de subtexto. Eu tava conversando com a... Você vai fazer muito parâmetro de desenho com comédia. É, isso que eu ia chegar. Porque eu tava com muita gente e falo assim, as minhas piadas... Eu falo, irmão, você tem que ter um subtexto. Qual que é o seu subtexto? O Ventura é o cara da quebrada. Esse é o subtexto dele. Então tudo dele... Passa pelo prisma por uma lente da quebrada. Isso. Eu sou o cara que tá perdido entre jovem e velho. Exatamente. Você tem o subtexto do cara que é o desenhista que, porra, sonhou com isso e virou outra coisa. Cada um tem um subtexto. O subtexto do desenho tá na mesma coisa. Eu sei. Eu vou sair um pouco e eu vou pra dar rola. É o que todo mundo quer saber, né? É óbvio. Assim, a primeira vez que você viu uma pessoa nua foi no desenho. Nessas aulas, com certeza, cara. Com certeza. Fora em casa, né? Em casa, todo mundo andava pelado. Na minha época, não sei, hoje em dia, todo mundo andava pelado, né? Pai, mãe... Era normal andar pelado. Certo, você nasceu em qual tribo? Vocês não viam seus pais pelados? Sai do banheiro, vem aqui, se troca na frente. Não, era coisa mais natural em casa, assim. Não, não era. Até porque meu pai era separado da minha mãe. Ela andava pelada com meu pai, eu falava, caralho. Lá em casa, eu tomo banho quase todo dia na banheira com meu filho. Não, isso eu faço. Então, era uma coisa normal. Não, sim, entendi. Achei que vocês ficavam andando numa comunidade pelada. Na minha visão. É, tipo... Almoçando pelado. E aí? E aí, filhão? Pasta a maionese. Vai bater no ovo. Falei, caralho. Como é que é? Eu vi ela, mano. Nesse sentido, foi a primeira vez a igreja, o padre Jota. Entendi, foi a primeira vez que você viu um nu. Claro. Pô, imagina, 11 anos, 10 anos naquela época, não era que nem agora. Você não tinha a menor possibilidade de... Não tinha vista de... Não, e pessoalmente, né? E pessoalmente. Não, não, e nem revista, cara. Sim. Eu lembro da gente vendo o catálogo de calcinho sutiã e era a coisa mais da mistura do mundo. Era bom, hein? Sei lá qual marca que era, The Millos, não sei na época, mas era assim. A The Millos era o OnlyFans dos anos 80. Você ficava lá no OnlyFans, ela fazia só uma foto. É foda, é isso mesmo? Cara, era isso, velho. Não existia esse negócio. Vamos ver uma revista de mulher pelada, ninguém tinha essa coisa. E aí você foi lá, eu sei que eu tô saindo, ela tem desenhista puto. Relaxa. Carlos Adalberto tá puto agora, lamentável. Mas eu quero entender. Imagina o seguinte, um moleque, só adulto, porque não tinha muita criança ou muito pré-adolescente fazendo curso. Então eu comecei a estudar lá em Santo André, por exemplo. Aí tinha eu, mais 20 pessoas, uma modelo aqui no meio, ela fica no meio, então ela vai virando a pose pra lá. E eu desenhando e tentando parecer normal como todo mundo. Ela que tava simplesmente pensando, nossa, vamos desenhar agora. E eu lá falo, caralho, velho, amanhã eu vou contar na escola, ninguém vai acreditar. Só que, cara, era assim, tipo, eu tava também no barato de desenhar. Então, assim, eu levava pros meus pais depois pra galera e tava saindo umas coisas legais, entendeu? Eu tenho uma pergunta muito escrota. Pode falar. Você falou como é que desenha um cara, né? É uma... Proporção. Como é que desenham uma rola? Puta cara. Aliás, qual é a proporção da cabeça? Porque eu acho que a rola... É sempre a ideia, é sempre a cooperação com outra coisa. Mas calma, preciso falar, porque a rola é o primeiro desenho. A gente já aprendeu a desenhar rola a vida inteira. Uma pessoa tem seis cabeças. Ou sete, ou oito. Não, mas a rola você compara com alguma coisa. A rola do cara, tudo você vai comparar com alguma coisa. Eu tô querendo criar uma thumb, eu tô tentando. Não, mas você coloca a mão. Você pode fazer pra mão, pra rola ou pra pé. Você vai pegar a rola do cara, vai medir quando você... Você medir a rola do cara? Não. Você ia lá, com licença. Posso lamber só pra... Se você... Que eu desenho maior aqui... Não, se você quisesse ser totalmente fiel, porque nesse tipo de desenho, você não define muito a rola, a cabeça. Você faz aquela... Já viu aqueles desenhos que a rola é mais ou menos simulada? Ou achoxota só um tracinho? Sim, sim. Entendeu? Porque tem uns desenhistas que devem cair aqui nesse vídeo. Vou ver como é que o Vilela tá falando, como é que desenha um pau. Mas eu acho que eu nunca... Porque é o pau, desculpa. Você compara, compara o pau com o rosto do cara. É isso daqui, é isso daqui, ou a mão, é a mesma coisa. É mesmo? Tudo é comparação, cara. Um cachorro, por isso que eu falo que não tem aula de como desenhar um cachorro. Você aprendeu proporção? Usa pro cachorro. Vai usar a cabeça dele como proporção? Mesma coisa. Vai desenhar uma casa. Essa casa... Tem uma árvore do lado? Então qual é a proporção dessa árvore e dessa casa? Pra não ficar uma coisa desforta. Tudo você tá relacionando uma coisa com outra. Então dá pra entender assim, a criança não tem nenhum senso de proporção, porque a árvore fica do tamanho da casa. E a criança e tal. Primeira coisa que você tem que aprender é colocar as coisas em perspectiva. A árvore tá mais na frente? Ela tá atrás? Elas estão no mesmo lugar? Então qual é a relação dessa árvore? Quantas árvores tem nessa casa? Sim, sim. E aí depois? Aí você falou assim, tá, primeiro que você aprende é a proporção. Depois é o quê? Depois é luz e sombra. Você vai aprender o caminho que a luz faz no corpo de uma pessoa, numa casa, num animal, e o rastro que ela deixa que é a sombra. Então, qual é o foco de luz aqui? Tem uma luz aqui, tem uma luz aqui. Essa luz tá vindo pra cá. Então no teu rosto, eu não sei se você tá pegando na câmera, mas tem uma luz aqui incidindo do seu lado esquerdo, e essa luz ela vai sumindo, e aqui é onde estaria o preto definitivo. Não é tão preto porque tudo tá refletindo, esse papel tá refletindo, o chão tá refletindo, então tá voltando um pouco daquela luz pro outro lado. Se tudo tivesse preto aqui e não tivesse luz nenhuma nessa daqui, aqui estaria todo escuro, do outro lado estaria todo escuro, mas eu ainda vejo uma luz voltando de outros lugares pra você. É aquele papo meio de louco, uma maçã, ela não é vermelha, ela absorve todas as cores, ela reflete o vermelho. E a luz e sombra é isso, você tá absorvendo essa luz e tá refletindo alguma coisa e outra coisa tá sendo absorvida. Então você começa a ver o caminho. Então vou colocar a luz aqui, o que acontece com o rosto da pessoa? Então tem uma sombra aqui debaixo do olho, tem uma sombra no outro olho, aqui na parte da barba, então você vai entendendo a luz e sombra e depois você vai pra cor. A sua mulher, ela é modelo. O quanto ela te ama, porque você deve ser o cara que faz as melhores fotos. Sim. Porque tem isso, né? Mulheres bonitas namoram um cara que sabe fazer fotos. Foda-se o cara não ama. E ela tira uma puta foto merda minha, né? É. Ela não tem paciência, claro. Ela toma aqui, ah, tá bom. A mulher não tem paciência pra fazer fotos. Não tem, cara, só pra ela. Por exemplo, tem um cara que eu amo, que é o Yeyé. O Yeyé, a Flávia tá com ele porque o Yeyé, ele é o quê? Ele é assistente dela. Ele vive pra... Ele vive pra fazer a foto e ela fica lá o dia inteiro. Marcelo! Foto! Aí ele pega lá um boom. Também dança do lado. É, exatamente. Faz a coreografia. O quanto isso alterou a tua vida? Porque você era um menino que desenhava. É. Aí você aprendeu luz e sombra. O quanto isso fez você ser exigente ou não? Você fala, não, malto, tudo saco cheio, não aguento mais. Porque eu vejo que você tem bom gosto. Exigente em que sentido? Ah, na casa. Vou arrumar minha casa. Ah, é insuportável. Aqui tá feio, aqui tá... Amor, tá ruim. Essa calcinha não combina com sutiã. A Fabi sabe um pouco lá, cara. O pessoal que trabalha comigo às vezes sofre, porque, cara, numa thumb eu vejo o interlinhamento tá coisa de milímetros. Falo, galera, vocês erraram no interlinhamento, que é o espaço entre uma linha e outra de texto. Isso me incomoda muito, porque seu olho é muito treinado pra ver qualquer coisa. Falei, galera, essa thumb não tá igual às outras. Não, tá. Olha lá, cara. E aí vai ver, não tá. E pra mim é muito evidente. É muito evidente. Você tem esse toquezinho assim? Tenho, tenho. Se eu chegar aqui e tiver um quadro torto, eu falo, putz, dá licença, vou lá ajeitar. Jura? Claro, cara. Claro. O meu cenário só funciona porque é todo caótico. Então, não tem linha reta, é tudo? Então pode estar de qualquer jeito. Porque, cara, eu fico... É só quem assiste o podcast vai ver que eu tô sempre ajeitando a jujuba, tô sempre arrumando o microfone do outro, assim. Eu fico... As coisas têm que estar perfeitas. Tem um monitor que eu vejo de enquadramento, aí ela fica vendo, eu falo, ó, tá muito teto do cara. Enquanto você tá incomodado aqui? Aqui nada, porque não é o meu programa. Não, 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 mas assim... Mas se fosse seu? Nada, nada. Vamos lá. Ah, esse papel aí, cara. Aqui? É mesmo? Tá sujando? É nesse nível? Pô, claro, nada a ver ele aí, cara. Tá quebrando todo o ambiente aqui. Agora. Ó que bonitinho que tá aqui, ó. Ele tá totalmente... Não tá numa posição certinha, ele tá meio descolado aqui, ó. E você deixa de assistir coisas porque elas estão meio... Não, 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 não nesse nível. Não, não. Esse toque é uma característica do desenhista ou não necessariamente? Cara, todo o desenho só tem em algum nível. Tem em algum nível. Mas no meu caso, eu tratei isso daí. Eu fui desencanando. Porque se não, cara... Tipo, minha sogra chega em casa e quer colocar um negócio de crochê em cima da privada. Aí minha mulher já sabe. Não, cara. Já tira. Porque sabe que eu vou ficar puto. Porque minha casa, minha mulher mudou quando a minha casa já tava decorada. Graças a Deus. Porque se não, minha casa seria outra coisa. Ter aqueles móveis todos rococós, as cadeiras cheias daqueles negócios. E o meu é tudo reto, é tudo colorido. Você já foi na minha casa mesmo ou só na parte de baixo? Não, eu fui na parte de baixo. É, só fui na parte de baixo. Só tem uma história que você vai entender como que é a minha cabeça. Quando eu mudei pra aquela casa, era uma casa toda de parede branca. Sim. E, cara, é azul, é verde claro, verde escuro, vermelha, preta. Tem acho que quatro, cinco cores na minha casa inteira. Só que todas são peitadas. Preto é sempre na parte da janela, não sei o quê. Eu cheguei pro pintor e fui falando pra ele, ó, essa parede é assim? Ele falou, você não quer pintar todas brancas e uma só colorida? Eu falei, não. É assim que ele falou. Você tem certeza? Eu falei, tem. Eu falei, então escreve na parede porque senão eu vou pintar e depois você vai falar que eu fiz errado. Eu falei, beleza. Escrevi em cada parede que cor que era e deixei as latas de tinta certinho. Aí tô trampando, ligo pra ele, sei lá, Antônio, não lembro, faz muito tempo. Antônio, e aí? Terminou de pintar a casa? Eu falei, terminei. Eu falei, e aí? Ficou bom? Ele falou, bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. Eu achei de uma sinceridade. Ele achou um absurdo. Como o cara pinta laranja um lado, o outro lado é azul? Ele não entende, cara. Porque não faz um sentido pra quem tá acostumado a pintar usar mais de duas cores numa sala, cara. Mas isso é um ponto importante que eu quero bater um papo com um desse. O cara tá adorando esse papo. Acho muito legal. E outra, se você... Se sua casa... Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Se sua casa, as paredes são muito coloridas, os móveis têm que ser o mais neutro possível. Então, é que nem aqui. Aquilo lá é amarelo, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro. Se você começa a colocar tudo colorido, a não ser que seja uma ideia pra ser meio kit, ser meio brega, que a gente tem um cantinho de tirar foto que é o canto brega, né? São tudo de camurça, é aquela flor de plástico. Aí, é uma visão que aquilo tem que ser instagramável no máximo. Mas, na minha casa, os móveis são ou preto ou cinza. Porque, imagina, as paredes são muito coloridas. Todo o resto é totalmente neutro pra não brigar com isso. Senão fica aquele cara, tipo assim, vira o Daniel Alves. É. Tem uma pantera de gesso de dois metros na entrada. Me explica o quanto a cor é fundamental no mundo. Porra, cara, é. Eu te falo que ela é... Pra mim, pelo menos, é uma coisa absurda. Você não ficava, quando você era criança, vendo forma nas nuvens? Sim. Falando, ah, é um pinguim, é não sei o quê. Sim. Você imagina que... Por que você tá vendo aquela forma? Porque tem um céu azul absurdo e uma nuvem branca contra aquele fundo azul que você consegue ver aquela forma. E o mundo você só enxerga porque são cores ou similares ou contrastantes que estão te dando no formato. Eu tô vendo ele porque a camisa dele é preta e o fundo é branco. Se ele tivesse com uma camiseta branca e pouco iluminado, ele ia estar misturado com o fundo. A camuflagem meio que pensa sobre isso. Então, tudo é cor e tudo é figura e fundo. Mas você tem estudo de cor, assim, por exemplo, eu estudei publicidade e você sempre falava assim, ah, o vermelho com o amarelo do McDonald's, ele é associado à fome. É associado à fome. É comida. O que você tem, assim, tipo... Eu estudei essa psicologia das cores. Tem um livro chamado muito famoso, né, psicologia das cores. Então, isso não é muito conhecimento que você pode interferir. Se o cara tá falando, ele deve ter alguma razão, deve ter um estudo. Mas, além disso, tem o bom gosto, entendeu? Então, assim, tá, o vermelho, o laranja e o amarelo estão relacionados à comida, a atiçar uma coisa de comida. O vermelho e o rosa, talvez, uma coisa mais sexual. Tem isso. Só que você pode seguir o fluxo ou quebrar totalmente isso. Pode tentar fazer uma coisa que seja pro sexo em outra coisa. É um desafio. Porque você tá quebrando uma coisa que alguém já estudou, que já tá estabelecida. Então, tem as duas coisas. Mas você tem que estudar. Mas que cores, assim, por exemplo, eu lembro agora do vermelho e o amarelo, né, ele gera a força. Cores frias. Vamos lá, cores frias. Azul, verde, violeta, normalmente te dão uma coisa mais triste. Cores quentes te dão uma coisa mais alegre. Amarelo, vermelho, na teoria, é isso. Então, se você faz o estúdio, você vê os programas, o talk show, talk show é um programa à noite. Quais são as cores predominantes? Azul, violeta, porque se não grita, imagina, você tá à noite tentando dormir, vendo um programa e tá, porra, amarelo, vermelho, que o negócio vai te incomodar e você não vai saber por quê, por quê que, porra, esse programa me dá... Eu fico mais acordado, assim, no programa. Então, os programas noturnos, eles tendem essas cores mais frias pra não te incomodar e te preparar pra dormir, entendeu? Sim, sim. Então, tem tudo uma psicologia das cores. Tem a ver. Tanto que, não sei se vocês lembram, o Domingo Legal, quando o Gugu começou a estourar, que era a tarde, ele tinha um cenário muito claro, branco, azul, e ele começou a bater no Faustão, que era um cenário um pouco diferente. Exato. O Rafinha, cara, o Rafinha teve muito problema quando ele pegou Agora é Tarde, eu não lembro, se foi logo no começo ou foi depois. O cenário dele saía do modelo, até, eu acho que foram pra quebrar o modelo anterior, era muita cor quente e aquilo incomodava. Eu sabia por que incomodava, mas muita gente tava falando, esse cenário nada a ver, nada a ver. As pessoas não sabem por que tão incomodadas. Mas quem entende fala, é por causa das cores, cara. Pra mim tava muito claro, ele tava muito quente pra um programa à noite, cara, entendeu? O meu programa é totalmente quente. Mas aqui não tem horário pro pessoal assistir, aí tudo bem, entendeu? Ah, sim, sim. Não, não é esse. O foi mal. Mas a gente... Mas depende. Se é um programa divertido e alegre, é outra coisa. Agora, uma entrevista, uma coisa mais intimista, talvez... Mas é que tá, não tem regra, você pode me quebrar. Não, mas é talvez por isso que a gente tá dando 0,5. Vamos trocar, chega lá, troca todas as cores. Se a gente tiver todo mundo preto, mano, imagina dar 12, era esse o problema. Cara, era só a cor, né? Já dei mito a galera, não é brincadeira. Que louco isso, mas é verdade. Você falou uma frase pra mim que mexeu muito com a minha cabeça. Às vezes você não entende porque você tá incomodado com algo. E tem a ver com a coisa da cor, velho. Por exemplo, eu não entendo nada de música. Eu não sei se uma pessoa tá desafinando ou não, mas eu me incomodo, às vezes falo, putz, essa música tá estranha. Alguém fala, porque o cara tá desafinando. Ou seja, eu não tenho a linguagem porque aquilo... Você não tem a técnica. É, eu não tenho a técnica. Mas tem alguma coisa dentro de você... Mesma coisa no desenho. Alguém fala, putz, esse desenho tá ruim, né? O cara não vai falar, nossa, tá desproporcional, a mão não sei o quê, ou então ele errou a anatomia. Ele sabe que tá ruim, de alguma forma. Que louco. Você, eu vou entrar agora na parte mais de roteiro. É que assim, não sei se você tava com um caminho pensado pra falar. Eu posso depois, daqui é uma história em quadrinho impressa, tá? Tá. Capa colorida, preto e branco. Como que é feito isso? A gente pode falar assim, desde a ideia inicial até isso daqui pra gráfica, como que ele é. Vamos falar disso. Mas vamos falando coisa solta e depois eu junto tudo isso numa linha do tempo. O que que é feito primeiro, quais são os profissionais. É, porque assim... Porque o modelo americano é tipo uma linha de montagem mesmo. Cada profissional, aqui é um quadrinho autoral, eu fiz tudo. Mas nos Estados Unidos, pelo fato de uma revista do Batman ter que sair todo mês, por exemplo, é uma linha de montagem. Um cara escreve o roteiro, outro cara desenha, outro cara faz a arte final, outro cara coloriza, outro cara... Às vezes um cara faz cor base, um cara faz cor final, um cara faz o literamento, outro cara faz edição, então é uma linha de montagem. A gente pode falar sobre isso depois. Turma da Mônica o quê? Também, linha de montagem. É um estúdio. Não é um cara que vai fazer tudo. Um cara que vai escrever o roteiro, um cara que vai fazer o lápis, um cara... Não, é uma linha de montagem. O roteiro sai, passa pra um cara, do outro cara passa pra outro, pra outro, até sair o trabalho final, entendeu? Que louco. Mas assim, por exemplo, isso que eu queria saber, quando você pega uma Turma da Mônica, que é um desenho que tem 600 anos aí, 50 anos de idade, cara, cada desenhista tem um traço. Como é que funciona essa coisa de pegar o traço? Como é que funciona isso? De desenhar o Superman, sendo que o Superman já era um Superman? Não, não. São dois trabalhos diferentes. No caso de produtos assim, como Turma da Mônica, o Pernalonga, o Mickey, você não pode fugir do Model Sheet. Você tem uma Bíblia, um calhamaço assim, de papéis, que tem todas as poses possíveis ou as principais, e você não pode fugir daquilo. Proporção, traço, grossura do traço, jeito de fazer. Como que é um Mickey de lado? Como é um Mickey... Porque tem duas orelhas, tem uma hora que uma orelha vai ficar em cima da outra. Não, sempre vão ser separados. Então você tem um monte de regras e você não pode... Isso é muito legal. Você não pode sair daquilo, entendeu? Essa Bíblia, você não pode... Mas essa coisa você é... Agora, o Batman não. O que eles querem é a personalidade do desenhista. Então você vai ter o Neil Adams desenhando de um jeito o Batman. Você vai ter o Frank Miller desenhando de outro. É isso que eles querem. Eu quero botar na mão do cara o meu personagem para ver como ele cria isso. Agora, se ele quiser mudar muito, ele vai pedir permissão para o editor. Ele vai falar, cara, eu queria fazer um Batman. Eu vou criar uma história que o Batman tem que usar amarelo. A roupa dele vai ser amarela por causa disso e disso. Você fala, cara, tá, justifica e faz. Ele vai fazer o Batman de roupa amarela e é uma história específica. Mas ele tem todo um background do Batman. Ele não pode falar que o Batman é... sem ter permissão nenhum. Ele não pode colocar o Batman voando. Ele tem um conjunto de regras. Agora, a coisa é tão grande que ele pode fazer uma história. O Arif, né? E se o Batman, como tem? Tem o Batman sendo um vampiro, cara. O Drácula. Ele passado... Numa era vetoriana. Tem o Batman... É... Não sei o quê. Tem uma história muito famosa do super-homem se ele caísse na União Soviética e não nos Estados Unidos. Como seria? O super-homem sendo um super-herói a serviço da União Soviética. Entendeu? Então tem essas coisas. E qual é essa parada da Marvel contra a DC? Me explica isso daí. Porque eu vejo que isso daí é uma grande briga de... Não, imagina... Cara, o que a gente pode jogar? Pepsi e Coca-Cola. Tá. O cara criou a Coca-Cola, outro cara criou a Pepsi e eles estão em briga eterna para provar qual é o refrigerante de cola melhor. A DC criou Batman, Superman, a Marvel depois criou uns super-heróis e começou desde... Tinham outras empresas. Mas qual foi a primeira das duas? Cara, eu não sou um conhecedor muito foda, mas foi a DC, que chamava Detetive Comics. Ela começou com Superman. Entendeu? Mas não sei se foi a primeira, se tem, vem um super-herói antes e tal, mas não sei o quê. Mas a famosa foi a DC Comics. A Marvel vem depois com outra proposta e começa a crescer para caramba e as duas viraram rivais muito pelos fãs, né? Ah, eu prefiro... Quem você prefere? Homem-Aranha, que é da Marvel ou Batman da DC? Sim. Aí tem DC Nautas versus Marvettes. Tem também Star Wars e Star Trek. Os trackers e os caras que gostam de Star Wars. Inclusive, isso que alimenta a melhoria, né? Exato. O cara quer evoluir através do outro. Mas é uma bobagem. Quem gosta, gosta de tudo, cara. Então, por que eu perguntei isso? Porque eu vejo que tem essa questão e às vezes eu fico vendo na internet muita gente criticando os novos tempos em relação aos quadrinhos. E a gente está vivendo uma era que, curiosamente, você escolheu duas áreas que mexem muito com essa coisa do politicamente correto. Comédia, que a gente é uma essência politicamente incorreta porque a comédia é baseada nisso. E testando os limites. Testando os limites. E você escolheu... Acho que, na verdade, tudo tem a ver com a arte, né? E desenho, que desenho tem aquela coisa do tipo, não necessariamente o desenho, mas o roteiro, você não pode passar do limite. Não sei o que eu queria saber. Como é que funciona hoje o universo do politicamente correto no desenho? Tem? Quando eu comecei a fazer quadrinhos nos Estados Unidos, eu achava muito estranho uma coisa, cara. A sensualidade era liberada total, assim. A mulher com um puta peitão, salto alto, decote, poses eróticas, só que você não podia ter nada de violência muito explícita, entendeu? Sangue, coisa arrebentando, então violência era meio liberada até um ponto e sexualidade também, você pode mostrar a mulher... Teve uma bomba nuclear, a roupa inteira da heroína rasgou, mas está lá, não pode mostrar mamilo, não pode... Sabe, tinha algumas regras que eram muito engraçadas, só que hoje mudou muito, né? Hoje em dia, a grande discussão é isso que você falou, é... Pô, mas, cara, o Homem de Ferro vai ser uma menina? Pô, como assim? Sempre foi um homem. Ah, o filho do super-homem vai ser gay? Por quê? Agora, sei lá, tal personagem vai ser negro, tal personagem vai ser oriental, agora, né, o Namor, que é latino, que é mexicano, né, é do... de uma... dos povos ancestrais lá da região do México e tal, então tem essa discussão, cara, para mim é muito simples isso. Eu, como autor de quadrinhos, cara, chega um ponto, cara, que você tem que inventar coisa nova. Eu acho também. Quantas histórias foram escritas do Batman? Por que que não pode ter? Já teve um Batman paralítico, que ele sofreu um acidente numa luta lá e ficou paralítico. Já teve o Batman vampiro. Por que que não pode ter um Batman gay? Por que que pode ter uma história que o Batman é uma mulher? Ah, uma das histórias mais famosas do Batman, que é Cavaleiro das Trevas, Robin era uma menina, cara. Já tinha morrido o Robin e uma menina vira a roda. Por que não? Qual história isso vai me trazer? Mas olha que é interessante, por isso que eu amo fazer o AXI, mas vou te falar por quê. Como eu não tenho nenhuma noção do que é o teu universo, na minha cabeça, eu achava assim, quando a pessoa falou assim, ah, o filho do super-homem é gay, eu pensei assim, cara, a partir de agora vai ser pra sempre. Não, é uma história, É uma história, tipo, é uma linha de revista. Faz total sentido. Tipo assim, ah, cara, agora a gente tá fazendo uma versão que o super-homem é japonês, vamos ver como é que seria? Você imagina, cara, 40 anos, 50 anos escrevendo histórias super-homem, não tem mais tema, cara. Então claramente é um preconceito da galera que é contra. É basicamente um preconceito. Claro. Ou desconhecimento de gente que trabalha, do que é a indústria, cara. Você tem que testar. E outra, os quadrinhos, como é uma arte de massa, ela sempre vai representar o zeitgeist, o que tá acontecendo. Se agora tá discutindo termos LGBT, vamos surfar na onda. Vamos surfar na onda. Como na guerra, cara, todo super-herói foi pra guerra, cara. Por quê? Ah, mas aí vocês estão lacrando. Não. Todo mundo tá falando em guerra. Por que o Capitão América não vai lutar contra nazista? Por que o não sei o quê? Faz parte. Agora, pandemia, eu não acompanho mais quadrinho ultimamente, mas com certeza deve ter várias... Ah, 11 de setembro. O que teve de história sobre 11 de setembro, por que os super-heróis não conseguiram impedir o 11 de setembro ou como seria se eles tivessem impedido? Então, assim, como a arte é um retrato do tempo, ela vai refletir o que tá acontecendo. Vamos falar sobre racismo? Vamos falar sobre racismo. Daqui a 10 anos, talvez não precise mais disso e já tenha tanta história que já ficou batido. Vamos falar de outra coisa. Na verdade, o crítico... Aí eu vou querer ser... Vou cagar uma regra. Me dá a impressão que a arte, ela funciona como um lugar onde você percebe claramente a intenção de quem consome do tipo assim. Não pode ter o super-homem gay. É porque, no fundo, você é homofóbico, cara. Porque, assim... Nem sei isso, mas também não vamos... Não, eu vou te falar meu opinião. Tem um apego, às vezes, da pessoa, daquela lembrança emocional. Mas o super-homem pode ser japonês, o super-homem pode ser... Porque na minha cabeça é o seguinte, super-homem é o super-homem. Eu não entendo porra nenhuma do que você tá me falando. Super-homem é o super-homem. Mas como você tá me falando assim? Gente, tem quase como uma convenção que foi criada nesse lugar. Ah, vou dar um exemplo. A Velma, né? Que foi agora gay, né? A lésbica do Scooby-Doo. Também teve... Ah, eu não sei o quê e tal. Não, mas é isso. Tipo assim, existe uma convenção que fala assim, cara, quem gosta de desenho entende que existe um personagem que ele é claramente um cara que tem essas condições, blá, blá, blá. Ele ficou bombado nisso. E eu, dono desse personagem, se ela é eu, libero as pessoas a criarem histórias através desse cara, que é criar situações. E se o super-homem fosse pra guerra? E se o super-homem fosse paralítico? E se o super-homem... Nascesse em Marte. Então tem vários. Quando o super-homem é gay, tu não fica... Não pode! Mas por que pode todos? Então, lógico, tem um preconceito. Porque você tá brincando de criar situações inusitadas pra essa personagem que você criou? É que o pessoal fala muito do lance canônico, né? Mas isso não é canônico, não tem a ver com o personagem. Por exemplo, Batman matar... Sempre quando o Batman mata alguém, os caras falam Ah, esse não é o Batman, cara. Tudo bem, mas é uma história... Mas é o Batman desse cara. E se o Batman matasse? É, exatamente. Eu não sabia que tinha essa questão. Eu não entendo nada do universo e eu tô aprendendo. O novo Batman pega um aspecto dele que foi resgatado lá do começo do Batman, que ele era um detetive, cara. O Batman era um cara investigativo. Ele ia pra cena do crime, ele investigava. Ele era um cara muito inteligente. Ele ia pro laboratório na Batcaverna, não sei o quê. Então, assim, resgatou um aspecto do Batman. O Batman é só isso, não. O Batman pode ser um cara que pode ser igual ao Coringa. É um cara totalmente louco, psicopata, só que o Coringa é pra matar a pessoa e o Batman é pra salvar a pessoa. Só que os caras são... Eles se chocam nessa loucura. Entendi. Como piada mortal, entendeu? Entendi, entendi. E faz totalmente sentido. Mas eu não concordo tanto quando você fala que é só preconceito. Às vezes é só uma pessoa mimada. Sabe aquela pessoa que fala Ah, o meu Batman é assim. Mas isso é um preconceito. É um preconceito com a arte. Então, mas às vezes não tô falando que a pessoa é racista. Não, não tô falando que ele é homofóbico. Exato, exato. Mas é baseado em preconceito. Porque se você falou... Uma coisa é, você é um cara tradicional que fala assim O Batman, pra mim, ele tem que ter o peitoral desse tamanho, blá, 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 blá. E a roupa dele é tal... Tô puto porque a roupa é azul. É. Não é pra ser azul. O Batman é de verdade. A roupa é preta. No Cian 33. É. Tem um cara que é assim. Se esse cara criticar, eu entendo. Agora, o problema é ele consumiu uma arte do Batman sendo paraplégico. Exato. Consumiu o Batman na guerra. Quando o Batman vira e ele fica puto... Você tá falando que é hipocrisia do cara. É hipocrisia. Mas é o que eu tô te falando. Eu conheço muita gente que não é preconceito mesmo. Não é porque o cara é racista. Por exemplo, a... A sereia lá, que agora é negra. Ariel. Eu não acho que... Alguma das pessoas que reclamou não é porque o cara é racista. Às vezes, simplesmente, ah, não achei que ficou legal. O cara, às vezes, ele só precisa de alguém e fala, cara, você não é dono desse personagem, velho. Esse personagem, ele tem que gerar dinheiro. Então, eles vão fazer várias versões e aceita isso. Se você não gostou, faz o teu personagem e você é dono dele, entendeu? Então, mas o que eu tô tentando discutir é o seguinte. Se você entendeu como é que funciona o jogo, por exemplo, eu adoro a turma da Mônica. Eu vou no lugar outro. Se a Mônica ficar magra e... não sei o quê, eu vou falar. É, a versão adolescente lá. A Magali... É, a Magali... Não pode mais comer. É, o Cebolinha começa a falar certo. Perde a graça. Perde a graça pro meu Cebolinha. Exato. Se o Maurício de Souza... Cascão, vai. Agora começa a tomar banho. Cascão toma banho, seme, não sei o quê. Aí fala, agora não é. Agora não é o Cascão que eu gosto. Não lê, só você não lê. Mas o que você tá me falando é, não é que estão alterando a essência do personagem. É uma história paralela se o Cascão tomasse banho. É, mas... Mas no caso... Mas nada tá mudando a essência. Mas no caso do personagem, do Maurício Souza, é até um pouco mais complicado. Porque como é pra público infantil, talvez algumas coisas não possam ser feitas, entendeu? Tipo... Tipo... Vilela, cria uma história, você tem liberdade total. Tá, eu vou fazer o Cebolinha Cereal Killer. Puta, não, não pode. Sabe? Ah, tem umas... Tem limite. Isso que eu queria saber. Por exemplo... Isso também vale pra Batman, mas pra tudo. Isso que eu queria saber. Porque assim, criaram o Batman gay, criaram o Batman trans, o Batman paraplégico, o que seja. É... Você tem que ter uma autorização pra fazer isso? Claro. Porque o personagem não é seu, né, cara? Entendi. Sempre é autorização. Você não pode fazer o que quiser. Entendi. Eu não posso, aqui no Brasil, fazer uma história do Batman porque, puta, eu tive uma ideia. Não, não tem autorização da DC. Não tem autorização dos caras. Entendi. Tem processo. Então, talvez, a raiva do fã, do cara que é fã, não sei o quê, é tipo, como a DC topou... É, exatamente. Porra, porque tem que... Datas, assim, uma galerinha que faz e publica na internet? Mas pode ganhar dinheiro com isso, né? Você pode fazer e jogar como fanart. Você não pode vender ou ganhar dinheiro com isso que você não vende. Deve ter gente legal que faz isso. Tipo assim, tanto que você vê... Vamos lá, vamos lá. Não, eu posso fazer uma arte agora do Batman e publicar no meu canal. Mas o cara pode tirar e ele tem direito de tirar essa arte sua. Tem, ou de dar um strike. Mas aí que vem o hentai, né? Hentai não. Hentai é de sacanagem. Exato. A quantidade de Scooby-Doo comendo gente aí que eu já vi, que é uma versão que... Mas na teoria você não pode. Não pode. Mas no fundo, no fundo, o pessoal que desenha o Batman fala, pô, até que da hora o Batman comendo uma mina, hein? Porque não tira, tá lá. Se eu entrar agora no next video e escrever Scooby-Doo comendo uma mina, tá lá. E o cara já viu isso e falou, até que é da hora. No fundo ele curte, tá ligado? Eu tive alguns programas falando sobre isso, né? Sobre Tolkien agora. Tolkien teve uma puta discussão. Tolkien que é o cara do Senhor dos Anéis. É. Ah, mas não tem elfo negro. Ah, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então teve uma discussão absurda sobre isso, cara. Essa comunidade, assim, que você fala, é absurda? É absurda essa comunidade? É absurda dentro desse universo, né? Sim, sim. O universo... Imagina que... Mas fazia um barulho do caralho. Fazia um barulho do caralho. Porque toda hora eu vejo na internet uma discussão muito grande. Senhor dos Anéis, se não me engano, é o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia só, eu acho. Posso estar falando besteira, mas já foi. Então assim, você imagina você estar mexendo numa coisa sagrada quase, cara. Caralho, é nesse nível. É quase como se... Vamos... Entendi. É quase como se você criasse uma versão... E se Jesus fosse gay? Star Wars, cara. Aí o cara vai ficar puto. Cada filme de Star Wars é uma briga total. Ah, ficou uma merda. Os caras estão desrespeitando a memória do George Lucas porque fizeram tal coisa. Sabe, eu entendo o fã, cara. Por isso que eu te falo que não é preconceito. O fã é muito fã, cara. É um cara que entende tudo. O cara fala, não, não é possível o Darth Vader ter feito isso porque no capítulo não sei o quê ele fez o quê. Ele é criado... É um cara que entende tanto que ele pode te falar, não, isso é errado. É, não tá errado isso. Entendi. É o que você tá me falando, mas assim, a minha questão é se você libera isso, isso, isso e nisso daqui você não libera, tem uma hipoterapia e assunto. A questão é, o negócio não é teu, velho. Você não tem controle sobre isso. Mas ele vai falar, mas eu que pago... O último Matrix é uma merda. Eu posso ficar puto? Fiquei puto. Eu posso fazer o quê além de ficar puto? Só isso, cara. Entendi, entendi. Porque tá tudo na mão das Wachowski e da Warner. Eles decidiram fazer aquele filme. É, eu e você criamos um personagem. O mundo canibal. Por exemplo, é de vocês três. Exato. Se alguém quiser criticar, foda-se você. Ah, que animação ridícula. Isso não é mais mundo canibal. Quando a gente ouvia muito isso, a galera só queria ver Havaína de Pau. Criamos Havaína de Pau? Por que vocês não fazem mais tipo Havaína de Pau? Porque a gente não quer, cara. Não quer. É webbullying. É. O fã, ele tá... Ele quer mais do mesmo. Esse é o problema. Ele gostou do Batman, que ele cresceu lendo aquilo. Ele quer a vida inteira que ele bate. Banda é a mesma coisa. É, mesma coisa. O cara fez um sucesso, ele vai querer sempre. Aí quando surpreende vem uma coisa que ele não esperava, ele se surpreende e fala... O Alan Moore tem uma frase muito legal. Não sei se a gente conseguiria buscar isso, cara. Alan Moore falando sobre o artista, cara. É muito foda. Ele fala entre o artista e a plateia, o artista e o leitor, que é muito foda. Não é trabalho do artista dar ao público o que o público quer. Se o público soubesse do que ele precisa, eles não seriam o público, seriam o artista. O efício do artista é dar ao público o que eles precisam. Espera aí, vamos falar disso. Não é foda isso, cara? Cara, eu tenho uma frase da minha vida que é... Vai falar que o Alan Moore copiou você. Ele me copiou. Esse filho da puta me copiou. Esse filho da puta... Quem é esse Alan Moore? O cara... Quem é o Alan Moore? É o Iron Maiden, né? Cara, Alan Moore, só pra você ter uma ideia, você sabe quem é o Alan Moore? Não. Alan Moore é o cara mais foda do quadrinho. Ele criou Watchmen, ele revolucionou o monstro do pântano. Ele fez um rebuliço na indústria dos quadrinhos como nunca se fez. É o cara mais foda, é o deus dos roteiristas de quadrinhos. É o cara que tem uma autoridade pra falar isso. Pra caralho, pra caralho. E ele tá basicamente batendo no fãzaço que fala, irmão, entendo que você é fã brigado, mas entendo o que a gente faz. Nosso trabalho não é esse. Não é dar o que você quer. A minha frase, eu acho que bate um pouco com você, que é o seguinte, na minha visão, existem dois tipos de artista. Existe o primeiro artista que é o cara que faz aquilo que o público quer ver. Exato. Então o público, ele fala, agora dança, ele fica dançando. Eu não acho errado. Não é errado. São dois tipos de artista. Ele é refém do público. Ele é um refém do público. Existe outro artista que é, o público fala, estou pagando pra você trazer algo pra eu ver. Que é o cara que você vai, você vai num coco bambu, você vai lá e vai pedir comida. Vai pedir uma comida, tá lá. Eu quero camarão, o cara tem camarão. E tem lugares que você vai que o cara não tem nem cardápio. Você chega no chefe e fala, chefe, o que você preparou hoje pra mim? Exato. Eu sempre quis ser o segundo artista. É o mais difícil. Porque você... Mais arriscado. É o mais arriscado. Você não acorda a bamba sempre. Mas também é o mais legado. É o que gera um Alan Moore da vida. O Tarantino, cara. Você nunca sabe qual vai ser o próximo filme dele. Exatamente. Eu apoio totalmente o que você tá falando. Agora um... Cara, como que é o carinha lá, o cara do... desses filmes de ação que é famosão, assim, que todo mundo... Van Deezer? Hã? Van Deezer? Não, não, o diretor que todo mundo usou. Ele faz um filme que todo mundo... Ah, o próprio... O cara do 300 lá, o... Ah, o... Ah, não, o Russell Crowe. Não, não, o diretor. Eu sei que é, eu sei que é. O Hayek. Que fez até o Watchmen também. Cara, você sabe como... Vai ter câmera lenta pra cara, vai ter cara sem camisa, cara forte. Zack Snyder. É, o Zack Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder. É um cara que entrega o que o público quer. Sim, sim, sim. Entendeu? É igual a banda. Tem banda de rock que fala a vida inteira... E tá certo. Tá tudo bem. Só que o artista... Não é trabalho do artista fazer o que o público quer. É que ele precisa. Então, vem de uma necessidade sua, cara. Eu preciso colocar pra fora isso. Sim. Depois a gente vai falar também do meu livro e das minhas coisas. Eu vou falar agora. É, porque, por exemplo, qual seria o caminho mais fácil? Eu lançar um livro sobre comédia. É o que esperam de mim. Não, seriamente. Não, não, mas vamos pensar no público geral. Sim, sim. Mas o podcast até me abriu um lado mais sério. Mas imagina antes do podcast. Bundo Canibal, comédia. Que livro que ele vai lançar? Um livro de comédia, claro. Um roteiro de comédia. E aí eu venho com um livro denso, pesado, um thriller suspense, uma fantasia urbana. É o Jordan Peele. O cara que fez o Corra. Que pariu. O cara é um comediante bom pra caralho. E o cara vai dirigir o quê? Terror, cara. Sim, sim. Por quê? Porque é o que ele queria. Eu poderia estar fazendo comédia a vida inteira, mas tem um lado meu. Qual que é a função do Achismos pra mim? É quase como eu aprender o olhar do... Cara, eu não sabia um caralho de quadrinhos. E eu sou um cara... Ah, mas você deveria saber. Cara, você não sabe um caralho de contrabaixo. E eu sei pra cacete. Porque eu fui baixista a minha vida inteira. Então cada um tem uma parada que a gente é muito especialista e todo o entorno que a gente não é. Eu como comediante, eu falei, cara, se eu entender sobre quadrinho, sobre padre, sobre, sei lá, bombeiro, eu acho que pra piada, pra comédia, eu vou me tornar melhor. E foi isso que eu fiz. Como ser humano, né, cara? Como ser humano. E aí é o lado sério, porque a comédia, ela não é só ficar fazendo o cara rir, mas é quase como entender a cabeça das pessoas. Isso pra mim é do caralho. Então tem o lado filosófico por trás. E eu acho muito foda isso seu, porque você é um cara que eu te conheço na comédia, eu te conheci, eu te conheci na verdade sem te conhecer, porque eu era muito fã do mundo canibal. Ah, tá. Muito fã, muito fã mesmo. Muito, de consumir pra cacete. E aí você resolveu fazer, você abriu o seu stand-up no meu show. Sério? Não no meu show, mas assim, no Divina Comédia você fez. Ah, é verdade. Aquele foi o terceiro show da minha vida. Eu acho o quarto. Eu lembro que foi, e eu lembro até hoje. Eu lembro que o cara, o produtor falou assim, vai lá, né, faz 15 minutos, e eu não tinha 15 minutos. Eu lembro disso, você pegou e ficou fazendo desenho. É, eu fiz 12 minutos, e ele falou, cara, era 15, eu falei, putz, o cara não viu, mas não tinha mais 15. Eu lembro disso, o Vilela meio que iniciou, ele fez alguns shows antes, dois shows antes, mas no meu show, acho que era o Divina Comédia, era uma puta noite. Nossa, lotadaço. Lotadaço. Tinha eu, Danilo, Morgado, era um puta show. E você levou lá, e eu lembro que você ficou fazendo o cu. É, era uma piada sobre, putz, eu não lembro, o sol, alguma coisa, mas era uma piada com desenho, né? Com desenho, foi muito bom e tal, eu falei, é legal e tal, e com o tempo você foi fazendo. Fez um show com o Márcio Ribeiro, blá, 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 blá. E aí você para tudo, se reinventa para fazer podcast. Exato. Né? Porque meio que é uma parada que você gosta, dá para ver que você... É, nunca eu paro nada assim, eu vou acumulando. Não, não, eu também. Por exemplo, eu continuo desenhando quadrinhos, mas eu vou fazendo no ritmo mais lento e só o que eu gosto. Mas te incomoda? Você queria estar fazendo mais quadrinhos? Claro, tanto que eu voltei a fazer, né? Então vamos falar disso. Porque assim, esse link todo, eu faço questão de falar isso, que é o seguinte, cara, eu tento ser generoso aqui no sentido de, galera que está assistindo, se eu começo o programa falando do livro do Vilela, meio que parece que é um merchan solto. Mas eu queria que vocês entendessem o tamanho desse cara na comunidade de desenho e o tamanho da resiliência de um cara que faz desenho. Por quê? Porque é foda, pra caralho. O cara fez uma parada que ninguém fazia há muito tempo atrás. Você deve ter alguns amigos seus que devem sofrer isso até hoje, que é o cara muito cascudo, clássico, que fala, mano, eu não vou me render o TikTok, eu sou o desenhista. Tem isso. Porque tem isso na comédia, tem isso na música. A gente passou isso com o computador, né? A gente começou falando da arte antes, pré-computador. Eu fui um dos artistas que assimilou o computador e continuou o computador. Muitos caras não entraram nessa e ficaram desempregados ou sem trabalho, cara. Não, meu negócio é tinta, não sei o quê, eu não vou render. Nada contra quem faz isso, eu acho lindo, não sei o quê, mas eu tenho um pequeno probleminha com as pessoas que não pensam assim, bicho, o mundo está evoluindo, as plataformas estão mudando, o mundo não vai mudar porque você acha que isso está errado. Eu vou dar um exemplo, eu entrevistei aqui o Paul Cabanes, que é um francês. Estou ligado. Foi do caralho o papo que eu tinha com ele. A gente fez um dele, né? Né, Fabio? Foi ele, a... Eu vi a Alemanha. Ela vai vir aqui hoje. E o Batista, né? É. E eu vou te falar o que eu fiz com ele, que eu achei do caralho, uma coisa que eu aprendi ali naquele dia, que eu acho que isso pra mim eu sempre aprendo. O francês, ele é contra o computador contra a inovação. Ah, eles são meio... São. Porque eles eram fodas no livro. Exato. E aí o mundo vem com coisas novas. O que você vai falar? Você repele o que é novo. Porque você não quer aprender. Você quer ser o máximo naquilo que era clássico. É uma lembrança de uma época doordada. É lógico. É que nem eu falo assim, não gosto desses stand-ups que surgiram no TikTok. Irmão, o TikTok surgiu. Porra, isso que é... Não tem como... Se adapta aos caras ou congrui, aprende. Tanto que eu faço geração Z, que eu chamo o cara pra entrevistar pra entender como é a linguagem dos caras. Então, assim, tem essa coisa do clássico, é legal, mas você precisa render. Amarra seu tênis, cara. Ai, tá aí. Ó o Zé Toque do caralho. Eu vi aquele... Eu falei, fala ou não fala, cara? Fala, Zé Toque. O tênis do cara desabarrou, velho. Como eu vou conseguir falar com ele agora, cara? Eu ia chamar o Zé Toque aqui. Machismo Toque. É. E aí, só pra te parabenizar, porque você é um cara que, obviamente, você tá tentando remar numa maré e, obviamente, você traz a tua identidade. É típico de artista. Ah, você fez um podcast, mas... Cara, tem uma frase que eu tatuei aqui que é isso daí. Faça boa arte, cara. Sim. Eu acho que fazer arte, a gente tem um papel especial na sociedade. Isso não é... Não é... Ai, nossa. Não é, cara. A gente tem que entregar uma coisa que mude a vida das pessoas. E mudar não é fazer uma grande mudança. Não, é fazer a pessoa sorrir. Sorrir um dia. Você já mudou a vida dela. Fazer uma pessoa refletir. Exatamente. Então, assim, tem tanta gente que despeja arte ruim. Concordo. É. E essa arte ruim vai dar sucesso. Vai, vai. E as pessoas têm que saber que a arte ruim, você vai estar na primeira prateleira do vou entregar o que o público quer. Eu já fiz muito isso. Você já deve ter feito isso. Na publicidade ou em algum momento da vida. Faz parte você fazer muita coisa ruim, mas quando você consegue fazer uma coisa boa ou você tenta fazer uma coisa boa, só o fato de você tentar fazer uma coisa legal, uma arte boa, aquilo já é nobre. Por quê? Porque você está tentando entregar uma coisa que vai fazer uma diferença na história da arte. Alguém vai olhar para trás e ver o mundo canibal o que foi o mundo canibal na época. Concordo. Alguém vai olhar para a gente e os primeiros caras fizeram quadrinhos, os caras que fizeram stand-up. Então assim, é o legado. É o legado. Se você tem chance de fazer uma coisa diferente, dá o mesmo trabalho. É isso que eu ia falar. Eu concordo. Dá o mesmo trabalho fazer coisa ruim e fazer coisa boa. Só que às vezes não dá dinheiro porque dependendo da cultura do seu país, uma coisa ou outra. Eu não estou criticando quem faz a parada, eu só estou dizendo assim, valorizar quem faz uma coisa diferente. Quem está tentando fazer uma coisa diferente. Eu queria falar, só para vocês entenderem, eu dei esse link todo para vocês entenderem que o cara está fazendo uma parada muito foda. O que é o teu livro? Que eu vi lá no Flow. É então. Achei muito foda. Eu estou rodando agora os podcasts falando disso. Tem duas formas de você publicar as coisas. Graças a Deus. Antigamente você precisava de uma editora chegar para você e falar Putz, ô Maurício, você não quer fazer um livro? Te dou 10%, eu publico e tal, não sei o quê. Essa é uma forma clássica. Isso para tudo. Música, tudo. Você precisava de uma gravadora. Hoje em dia, cara, a gente tem programa, a gente tem um canhão na nossa frente com o nosso próprio programa. Então, dá para você cortar a editora, você mesmo faz o livro, você pede para os seus fãs ou para os caras que gostam do seu trampo, banca o seu trabalho e fala, eu quero ler esse livro. Então, eles fazem uma pré-compra e esse livro sai depois, mas sai totalmente financiado por gente que quer te ler. Então, ele já sai com uma vendagem alta e já sai de um público. Então, essa é a ideia do financiamento coletivo. Eu tinha já esse quadrinho aqui, que é o Acordes, que eu lancei dois capítulos dele aqui e faltava o terceiro capítulo. O que eu vou fazer? Eu terminei o terceiro capítulo agora, então são mais de 350 páginas, vai ser um calhamaço de um quadrinho, vai sair junto pela primeira vez e junto com ele um livro, um livro inédito que eu tenho escrito, terminei ele em 2019, um pouco antes da pandemia e por causa da pandemia ia sair para uma editora, atrasou, falando, eu mesmo vou fazer. Então, é um livro, cara, que é o projeto da minha vida, porque esse universo do Joaquim Po, dos Jogos do Apocalipse, que é chamado isso, ele permeia, eu venho alimentando esse universo há anos, há décadas e dele saiu esse livro, esse quadrinho, esse livro e vai sair outros livros. Mas basicamente o que é? Esse é só um protótipo, porque claro que com o financiamento ele sai melhor, com capa dura e tudo mais. É livro mesmo, é desenho, é livro. É livro. E eu achei legal, cara, que a gente bateu a meta do Catarse em 24 horas, a meta básica. Agora são as estendidas para o livro ficar melhor, capa dura, com ilustração e tudo mais. Me explica como é que funciona isso, assim, você escreveu esse livro em 2019. Eu terminei ele. Em 2019? É, imagina que é um projeto antigo, ele saiu até em formato de quadrinhos em 2009. Não, porque eu ia falar, mano, como é que você está cuidando do Noam? O cara tem sete podcasts, cada hora do podcast do Vilela... Isso foi pré-podcast, foi antes do podcast. Cada episódio do podcast do Vilela, oito horas. Aí ele escreveu 190 páginas em... Não, 600 e... A criança está andando com faca na rua. Tem quantas páginas? 600 e poucas. Isso daqui você fez, antes do podcast. É, bem antes. Você tinha escrito assim, mano, vou lançar isso daqui. Eu estou escrevendo o segundo dele, né? Porque a ideia é o quê? É uma fantasia urbana e eu coloco um personagem que é comediante. Mas deixa eu falar do conceito geral. Fala, fala, fala. O conceito geral é o seguinte, existem jogos que a gente joga, imagina esse mundo onde a gente joga alguns jogos que a gente não sabe que está jogando, mas alguns seres ancestrais que estão desde o começo dos tempos aqui colocam a gente como jogadores e eles se divertem com esses jogos. E a gente está jogando sem saber. O maior desses jogos e o principal é o jogo em pó. Então as pessoas, elas são divididas entre papel, pet e tesoura. Lembra de aquilo? Você falou. Papel são as pessoas que mudam a realidade através de ideias. Então filósofos, músicos, jornalistas, cientistas e tudo mais. E elas formam... É, pedra é a grande massa da população, eles mudam a realidade porque são muitos. E tesoura é poder político, econômico e religioso. E funciona como jogo. O papel embrulha a pedra, a gente convence a massa a fazer uma mudança. Pedra quebra a tesoura, uma massa enfurecida derruba o governo, começa ou termina uma religião. Tesoura corta papel. E o governo tira a arte. Se você estiver incomodando com a sua arte, com o seu texto, com a sua fala, você pode ser preso, você pode ser excomungado ou você pode ficar pobre. O problema é que atualmente eu acho que a pedra está meio do lado da tesoura, velho. É mesmo? Ah, eu vejo um pouco. Mas em que sentido? Porque antigamente a pedra batia na tesoura, né? Que é o que é a pedra. A pedra é a massa. Exato. E a pedra batia na tesoura. E agora a pedra está batendo no papel. É. Mas essas coisas mudam. Mas essa teoria aí do Joaquim Poe é sua? É. Legal pra caralho, né? Muito legal. Muito legal. Mas digamos que o seguinte, os personagens desse livro eles estão constantemente tentando saber que papel eles têm, que personagem eles têm. Sim, sim. Qual é a figura? Porque isso vai influenciar não só a vida deles como a forma que eles têm que agir nos jogos. Por quê? Pedra quebra tesoura e tal. Sabe a relação entre as pessoas? E você não nasce pedra e morre pedra. Você pode nascer pedra e morrer tesoura. Você pode ser eleito por um cargo político, você pode criar uma religião. Tesoura corta papel. Você pode nascer tesoura e virar um artista depois. Ou virar político. É, político. São móveis. Mas a história, esse primeiro livro chama Ligue os Pontos. Cada livro é um jogo. Ligue os Pontos é a história do Marcel, um comediante iniciante, que ele está começando a carreira, ele não é um open mic, ele já tem uma carreira, já ganha o dinheiro com aquilo, mas não é suficiente pra ele pagar as contas. O que ele faz? Didi, ele trabalha numa comic shop, num lugar que vende gibis, que o chefe dele é o melhor amigo, ele mora na casa dele. Então ele pede pra sair cedo. Começa o livro assim, ele pede pra sair mais cedo pro chefe dele, o chefe dele, porra, de novo? Ah, que eu tenho um show, não sei aonde. Então ele sai, pega o metrô pra ir encontrar com os amigos. No metrô ele tá passando piada, tá escrevendo piada nova, pensando nas piadas que ele vai contar à noite. Um velho estranho, já viu esses velhos de metrô loucos, com roupa estranha, com a mochila do Bob Esponja, começa a falar com ele, fala, putz, um velho doido, ele não dá bola. Quando ele vê o velho tá do lado dele, ele começa a anotar um monte de coisa numa cadernetinha, mostra pra ele, tem um zero grande, um monte de conta e tá um zero grande lá. Ele fala, putz, tá, beleza, não sei o que, e continua aqui. O velho desce na estação e fala, pô, foi embora, graças a Deus. Só que quando ele olha, o velho deixa a mochila do lado dele. Ele olha na mochila, tem etiqueta com o nome dele, já fica, pô, que merda é essa? Ele fica olhando lá, se aquilo é uma pegadinha, alguma coisa, abre a mochila, tá cheio de objetos, nove objetos, nada a ver um conto, uma máscara estranha, uma revista de passatempos, um cubo mágico, uma chave estranha, não sei o que. Ele fecha, aí ele coloca a mão lá no fundo, ele sente uma arma, ele já fica encanado. Uma arma? Então é um revólver, porra. Ah, então, cara, puta, é um bandido, a polícia querendo, começa a encanar, ele sai do metrô, meio encanado, olhando pra tudo, com aquela mochila, os amigos dele estão esperando lá no posto, ele entra com os caras, não fala nada, os caras zoam a mochila dele do Bob Esponja, vai pro show, Beverly Hills. Como que é? Ele tem um grupo lá que faz toda quarta-feira, digamos, um show. Fica, ah, quem vai abrir? Então, pra quem tá lendo, não é da comédia, vai se divertir muito, cara, que mostra no nosso universo. Ninguém quer abrir o show. Ah, não, sempre abro, então, tá, vamos fazer um sorteio. Fala, enquanto vocês fazem um sorteio, tem aquele cara que já tá na televisão fazendo sucesso e é convidado pra fazer a participação, pra tentar chamar mais público. Tem um mágico e as caras, puta, chamaram um mágico, tem nada a ver com comédia. Então, toda aquela discussão que a gente tinha no começo da comédia tem aqui. Então, a galera vai entrar muito nesse universo da comédia. Ele pede licença pro pessoal, fala, sorteia aí, beleza, eu vou no banheiro. Por que ele vai no banheiro? Ele vai pra abrir a mochila, ver o que tem lá dentro, com calma. Ele vai no banheiro do Beverly, que é uma casa de comédia aqui do Brasil, ele fecha aquele reservado lá do Beverly. Você lembra, tem um monte de coisa escrita na porta, chupa meu pau, se quiser não sei o que, aquelas coisas que tem no banheiro de homem, rola desenhada. São os artistas. E no meio da porta está escrito ligue os pontos. Ele acha estranho aquilo, porque tem o número 1 e uma bolinha e uma linha que sai e vai até o azulejo e continua no azulejo. Ele fecha a mochila, vê aquela linha, vai até a torneira, tem o número 2, ele vai lá, lava a mão, a linha sai. É um skip 60, cara. É, meio isso, cara. É meio essa ideia. Ele sai, a linha continua na parede e termina perto do palco naquela mesa que fica do lado do palco do... do... do Beverly Hills que tem uma mesa que normalmente fica para convidados. Você coloca a sua mulher lá, amigo e tal, fica nessa mesa. Só que onde termina a linha é uma cadeira que está vazia. Por quê? Porque ele tinha reservado aquela cadeira para uma mina que ele é solteiro, uma mina bonitinha pediu um ingresso VIP para ele no Facebook, ele falou lá, vai lá e tal, deu o nome dela, deixou lá e está lá. O DBA 3 não apareceu. Está rolando o show, chamam ele, Marcelo, agora com vocês, Marcelo, ele sobe para o palco, ele tem que fazer 15 minutos, começa a fazer os 15 minutos dele, no meio do texto, a mina, ele reconhece a mina que ele deu o ingresso e chega atrasada, pede desculpa, ela está com uma blusa fechada, ela senta exatamente na cadeira onde a linha termina nela. Ela tira a blusa, quando ela abre, qual é a estampa da camiseta dela? O número 3. Ah, 1, 2, 3. Aí ele fica encanadaço, ele fala, caralho, o que é isso? Ele se atrapalha nas piadas e não entende direito o que está acontecendo. Qual é o 4? Exatamente. Aí, no meio do texto dele, quando ele está lá para os 10 minutos, ela recebe uma mensagem no celular, meio assustada, dá um recado para ele, tipo, eu tenho que ir embora, ela sai derrubando cadeira desesperada, e ele, caralho, ele está lá e fala, cara, sabe, ele termina a piada do nada, tipo, 1, 2 minutos para terminar a piada, o cara que era depois, o MC, o mestre de cerimônia não entende nada, porque chamou ele antes do tempo, ele sai correndo, a mulher antes de sair, ela deixa uma mensagem num guardanapo e sai, ele pega esse guardanapo, vai até a entrada, a mina já foi embora, ele vê o guardanapo, está escrito assim, se você quiser viver, e um quadrado desenhado, ele não entende porra nenhuma, e ele fica lá fora sentado na guia, show está rolando, acaba o show, vem o melhor amigo dele, que é um cara, tipo, digamos, um cara da quebrada, que também está me fazendo puta sucesso, está estourando, e tem um canal de pegadinhas na internet, e ele fala, cara, aconteceu isso, 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 mostra um negócio para ele, aí ele fala, puta, já saquei, é você que está fazendo pegadinha comigo, velho no metrô, você contratou essa mochila, menina, não sei o que, e ele fala, cara, não sei do que você está falando, velho, aí ele conta a história, ele fala, o que, a mina estava com a estampa número 3, aí ele tira do bolso e fala, olha aqui, olha o número que você for sorteado, isso é o número 4, aí ele fala, caralho, que porra é essa, aí o cara começa a entrar na brincadeira, vamos procurar o número 5, vamos procurar o número 5, eu falo, para cara, aí eles veem um carro, vem um carro na calçada, com a placa 0005, o cara, cara, é isso, para, não tem nada a ver, vai lá, o carro tipo, esses carros de Uber, Uber Black, todo filmado, todo fechado, ele bate no vidro, abre o vidro, é um cara com roupa de chofer, todo chique, fala, você que é o Marcel? Eu falo, não, o Marcel é ele, e aí a história vai, ele começa a perceber que está dentro de um jogo, que é esse Ligue os Pontos, e aí ele começa a perceber que não só a vida dele está em jogo, mas aquilo tem a ver com toda a humanidade, porque aquele velho que fez as contas no metrô e mostrou para ele que ele era zero, ele vai descobrir que era, ele está morto, na verdade ele está zerado. Espera aí, vamos fazer o seguinte, espera aí, galera, sério, são 590, 600 e tantas páginas, são 600 páginas, o Vilela já contou 80. Nada? Contei, cara, isso é só o começo, é mesmo? Porra, isso não está nas 20, páginas iniciais. Como é que a galera compra isso? Então, tem um link, não sei se você coloca na descrição, tem um link, você vai lá e colabora, tem vários níveis, o nível 1 é só o livro, o nível 2 é o livro, mas o quadrinho, o 3 é não sei o que, o último é jantar com o Vilela, tem um monte de prêmio. Mas aí a galera não vai querer. Não vai querer. Tarou. Você tem uma série, não é nem filme, não é uma série. Aí que está, antes da pandemia, a gente começou a filmar isso como série, fizemos três cenas, aí veio a pandemia, a gente parou, mas a ideia é fazer uma série. Você me lembrou muito de um amigo meu que fez uma zoeira, amigo meu que é o Lemela, um abraço para o Lemela, que ele, não façam isso galera, politicamente correto, ele não. Porque é o seguinte, tem que fazer essas paradas agora, faz o L, senão a galera acha que você é maluco. Faz o L o caralho, tomando com o L também. Porque é o seguinte, ouve o que o meu amigo fez, ele levou, ele estudava no colégio, ele levou três galinhas, levou três galinhas para o colégio, ele e os amigos dele levaram três galinhas para o colégio. Uma galinha tinha o número 1, outra galinha tinha o número 2 e outra galinha tinha o número 4. Estão até hoje procurando a 3. Cara, ele criou um bug na galera que é absurdo, né? Cadê a 3? Tem que ter a 3. Tem que ter a 3 em algum lugar. Vilela, você tem um tempo aí, você tem que ir embora porque você tem hoje uma entrevista, ou seja, são 12 horas da sua vida, talvez vai alguém lá. O que vai hoje lá no seu... O que é hoje? Vanessa Oliveira e a noite? Ô, Fabi... Ah, hoje é o Nicodemos, né? É o Nicodemos. Nicodemos, é o Augusto Nicodemos. Não, mas aí eu preciso te perguntar, como é que é a tua vida? Porque você fica 12 horas com um cara, 12 horas com outro, como é que é? Que horas você encontra? Meu pai, meu filho não me reconhece mais. Não, ele fica vendo o podcast para saber quem é você. Seu filho fica... O meu pai aqui. Então, a audiência do Vilela são os alunos da escola do seu filho. Exato. Você não tem mais tempo, né? Essa é a verdade. Você está trabalhando para caralho. Eu agora vou começar. Eu estou dando esse gás porque ano que vem eu quero voltar a escrever outro livro, fazer mais shows. Eu estou fazendo show de final de semana e segunda a sexta minha prioridade é o podcast, né? Tá. E a parte de desenho, que foi tudo isso que a gente falou. Você quer... Eu vou dar uma geral, então, bem rápido. Como que é feita uma história em quadrinho, tá? Tem uma ideia, você tem uma ideia. Aí você vai escrever essa ideia em formato de roteiro. Você já escreveu o roteiro. Roteiro de quadrinho não é muito diferente do roteiro de cinema. A única diferença é que você está dividindo em página e em quadro. Então, você escreve assim. Página 1, quadro 1. Batman. Batman está lutando com o Coringa em cima de um prédio. Em New York, em Gotham City. Quadro 2. Batman dá um soco no Coringa e o Coringa despenca pra não sei o quê. E aí você coloca os balões. Batman fala, tome essa. Aí o Coringa, não, não é possível. Entendeu? Então, tem isso. Depois do... Esse roteiro chega pra um desenhista. Ele vai fazer o raf, aquele rafão. Vai passar pro editor. O editor fala, beleza. Pode ir. Ou não. Ou você é da história. Ah, puta. Ou pro roteirista também. O roteirista vai ver, putz, cara, não era essa ideia que eu tinha de prédio. De desenho. Faz um prédio diferente, sei lá. Sim. Mas normalmente não. Cada um trabalha bem separado. Aí é aprovado. Aí ele vai fazer o desenho final. Um desenho super bem acabado. Bonitaço. Aquela página, ela tá pronta em desenho. É passado por um arte finalista que antigamente passava no Nankin. Hoje em dia era um computador, mas imagina aqui. O cara tá com uma página desenhada. Ele vem com o Nankin, tem cara que desenha que usava pincel, tem cara que usava bico de pena. E ele vai fazer aquilo, finalizado. Imagina que aquilo tem muito rabisco, tem muita linha de construção e tal. Esse cara não. Ele só vai pegar os traços, a luz e sombra e finalizar aquilo. Aí esse trabalho vai pra um colorista que antigamente pintava na mão ou indicava o número das cores que iam e na gráfica colocava. Que louco. Tipo o Lindo dos Pontos lá. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é escaneado e um cara colore num Photoshop da vida. Tá. Hoje em dia tem dois profissionais. Um cara que faz cor base, que ele só faz a máscara e faz as cores bases, tipo o super-homem. Roupa azul, não sei o que, cueca vermelha, não sei o que. Aí vai um cara e depois faz a cor final. Ele vai dar toda a luz e sombra, aquele negócio bonitinho, não sei o que. Vai pra um letrista, o cara que vai fazer o letreiramento. Ele vai pegar, fazer os balões, a letra. Hoje em dia é feito no computador. Mas eu peguei a fase que tinha uma letrista que eu adorava, ela fazia na mão, aquela letra perfeita num acetato, colava no acetato e era fotografado. Hoje em dia é tudo no computador. Passa pra um revisor, tal, editado. Vai pra gráfica, aquilo, e sai esse produto. Mas você vê que é uma linha de montagem. E você fez tudo? Eu fiz tudo. Impressa. Desde o roteiro até o letreiramento. Só não fiz a impressão, né? Isso daqui você vende aonde? Isso daqui? Esse acordes? Então, vai sair junto nesse mesmo link que eu deixei aqui. Nesse mesmo link vai sair tudo, essa história. E o legal é que essa história são com os mesmos personagens do livro. É uma história perdida aqui que eu não falo, é uma viagem que eles fazem pra Argentina e é o que conta. É o que conta essa história do Acordes, esse velho aí. Esse velho é um personagem muito importante na história. Que doido, velho. Caralho, legal pra caralho. Ó, vou deixar aqui tudo na descrição. Você que é fã de quadrinho, fã de desenho, não conhecia esse lado do Vilela, bem-vindo, Vilela. Deu pra entender mais ou menos? Pra cacete. Acho que pro básico, assim, né? Obviamente, daqui... A gente não tá querendo substituir a pana-americana. É. O cara aprendi. Aí tem o mangá, que é outro pique. Sim, que é... Mas eu falei do quadrinho de super-herói, o quadrinho... Ah, e tudo que eu falei isso, que tem essa linha de montagem, isso é a indústria americana. Quadrinho de autor, que é conhecido quando um cara faz tudo, é outra parada. É muito mais lento. É mais artesanal. É lento. E aí o cara vai lançar um por ano, uma parada mesmo. Imagina que esse quadrinho do Batman são 26 páginas que todo mês tem que estar na banca. Então não dá tempo do cara fazer tudo. É, tem uma linha de produção pousada pra cacete. Porque não é só uma revista do Batman. O Batman, sei lá, tem quatro linhas de revistas do Batman. O Superman tem duas, o Homem-Aranha tem seis. Mas é igual aquele esquema, assim, que a gente falou, cara. Tem o cara que tem o restaurante e tem o cara que tem a franquia. É. Tem o cara que vai lá comendo o Lealcio. Não, mas tem as duas coisas também, viu, Amor? Tem, tem, tem. Por exemplo, o Batman. Ele tem essa linha de montagem, mas ele pode contratar você como noterista. Pra fazer um foda. E não sei o que. Falar, ó, cara, vocês têm um ano pra fazer. Pensa na história do Batman. Aí vocês vão fazer com calma. Sim. E vai ser uma... Que a gente chama de graphic novel. Uma novela gráfica. Que é um quadrinho bonitão que sai especial mais caro. Que é uma edição especial. É a graphic novel. É quase como contratamos o David Chappell pra fazer o Saturday Night Live. Exato, exato. É, tipo, é... Tudo tem isso. Contratamos o chefe foda pra fazer o restaurante e ele vai cozinhar nessa semana. Entendi, entendi, entendi. Você pode fazer uma minissérie ou pode fazer um... Entendi, cara. Entendi, é um mundo de arte muito doido que eu não fazia ideia. Na sua opinião agora, pra finalizar, assim, qual é o principal pra você, tipo, o desenho que você mais gosta? Qual que é o desenho que você fala, Mau, esse daqui pra mim é o Pires. Desenho animado? Desenho animado? O quê? Se você quiser falar sobre esse assunto. Ah, cara, no quadrinho eu tenho uns caras que são muito fodas, assim, o Dave McKean, é... Os roteiristas Grant Morrison, o Alan Moore, o Neil Gaiman. Agora, desenho mesmo, cara, eu até assisto muito pouco, né, desenho de televisão, cara. Quadrinho... Não, mas é quadrinho, eu tô querendo dizer. Ah, de quadrinhos? Mas esse Alan Moore que você falou... É o roteirista. Ele é roteirista, ele não desenha? Não. Ele é o roteirista. É. Ele fez... Quer dizer, tem um mercado de roteiristas de desenho. Já ouviu falando de Sandman? Já, já. Então, o Neil Gaiman é o outro cara também foda. Ele fez Sandman, que é uma... um quadrinho que revolucionou também porque ele tratou de temas que ninguém tratava na época. É um cara que vive no mundo dos sonhos, ele controla o sonhar. Existe curso de roteiro de desenho? Tem. Eu dei vários cursos de roteiro. Tem roteiro pra quadrinho, que é uma coisa muito específica. Mas você aprende a escrever, cara. O livro que eu indico pra todo mundo que é escrever, escrever é Story, do Robert McKee. Cara, é muito foda. E lá ele ensina roteiro, mas aquilo serve pra tudo, pra quadrinho. Porque tudo, cara, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem... Você gera expectativa e você tem que dar o pay-off. Na piada é assim, na história é assim, no quadrinho, na tira. Tudo meio tem uma estrutura. Então, quando você começa a entender essa estrutura de ato um, ato dois e ato três, você apresenta o problema, você escala esse problema e você resolve esse problema? Sim. Bem grossamente, você falando isso? É isso, é isso. você nasce, você tem um monte de problema e você morre. Esse é a nossa vida. Só que dentro disso você faz um monte de coisa. É, basicamente uma... Vou falar de roteiro, é isso, né? Você apresenta o personagem que ele é. Todo filme é assim. Todo filme mostra quem que é o Rogério Villela. Villela é um cara que tem um filho... Qual é o problema que ele vai enfrentar? Vai, 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 vai. Esse daí é o ato um. Aí o ato um termina quando tu fala... E a mulher dele parece que está atraindo ele com o cara do pôr de pá. Nossa! Aí... Estou criando um filme aqui agora. Aí o Villela... O segundo ato inteiro é... Será que é verdade? O que vai acontecer? Será que é verdade? E no final tem um bate final entre o Villela e o Igão. É o Igão. Eu achei que no final é o Mítico. E aí vem o 2. 2. O 2 vai ser o Mítico com a mulher do Villela. Eu não gostei desse roteiro, cara. Mas é meu... Eu faço o que eu quiser, meu personagem. Não seja um fã chato, né? Faz o seu roteiro. Faz o seu roteiro, cara. Galera, está aqui na descrição do vídeo tudo do Villela. Eu acho que vale a pena conhecer, mano. O Villela é do caralho. O cara que está aí com a gente há maior tempo já. Está aí com a gente, um cachorro. Está aí com a família já aí o tempo. Pra caralho. Alguma pergunta, não foda-se. Não, é isso. Tem um link lá. Está explicando tudo o que é história, como você participa. Me dá essa força aí, porque, cara, depende de vocês para esse livro ficar mais foda. E o Villela está tenso, que acabou em menos de 4 horas um podcast. Quanto tempo deu? Eu não estou acostumado com isso. É muito pouco. Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. É o suficiente. Super pequeno. Super pequeno. Super compacto. Compacto e fundamental para ter thumbs como Já Vi Muito Pau Por Aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Demais. Curtou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.